Área de lazer, restaurante popular, posto de saúde, escola. A Prefeitura de Belo Horizonte detalhou hoje o projeto para o espaço que abrigava o Aeroporto Carlos Prates. Desativado desde o dia 1º de abril, o local pode ter áreas vendidas para melhorar o custo. A intenção é priorizar pessoas sem moradias. Eu converso agora ao vivo com a repórter Neste Castro, que está no Aeroporto Carlos Prates, no antigo Aeroporto Carlos Prates, região noroeste da capital. Neste, boa noite para você. Essa é a primeira vez que a Prefeitura detalha o projeto para esse terreno, inclusive apresentando uma planta. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Isso mesmo, fez uma apresentação tanto para a imprensa quanto também para a população. Tanto a comunidade que está aí atrás de um local, de uma moradia dentro dessa proposta, quanto também para a comunidade do entorno. Teve participação aqui também de vizinhos, de pessoas que moram na região e também da Associação Voa Prates, que tinha aí uma escola antiga, escola de viação aqui no aeroporto. E durante essa apresentação tem aí, como você disse, área de lazer, UPA, escola, restaurante popular e também habitações. Tanto para as famílias com renda até R$ 3.300,00, R$ 6.000,00, quanto também aquelas construções que eles chamam de livre. Livre comercialização, que pode ser para uso residencial ou comercial. A gente fez um acompanhamento, né, nossa equipe esteve no local juntamente com a apresentação da Prefeitura. A gente vai conferir na matéria para saber como é que foram os ânimos durante essa apresentação. Representantes da população sem moradia estiveram hoje no centro de referência da pessoa idosa no bairro Caissara, região noroeste da capital, para conhecer os detalhes do projeto que vai transformar a área do aeroporto Carlos Prates. Na reunião também estavam moradores da região. O encontro entre eles acabou em desentendimento. Nós estamos amordaçados. Até hoje não foi feita nenhuma reunião conosco. Ninguém chama a gente, por exemplo, essa reunião foi feita aqui sem ter nos convidado. São mais de 500 mil metros quadrados. Segundo a Prefeitura, metade de área verde e metade de área construída. Parque, UPA, centro esportivo, escolas, restaurante popular, museu e 4.500 novos imóveis. Desses imóveis, a proposta é que 2.200 construções sejam destinadas às famílias com renda até 3.300 reais. E outras 950 construções para famílias que tenham renda até 6.600. Além de 1.350 unidades para livre comercialização. Ou seja, poderão ser utilizadas como residenciais ou comerciais. Ainda segundo a Prefeitura, para viabilizar e baixar o custo do projeto, o espaço pode ter áreas vendidas para a iniciativa privada. A ideia é que existe essa parceria entre o privado e o público, de forma que o empreendimento se viabilize, inclusive com a implantação da infraestrutura. Mas existem várias possibilidades na lei atualmente e a gente precisa estudar o melhor caminho ainda. Sem prazo para início, já que é preciso aguardar que o terreno seja transferido da União para o município. Nós já agendamos para a segunda semana de agosto uma vistoria novamente dos técnicos da Secretaria de Patrimônio da União, onde eles vão verificar se a gente cumpriu essa obrigação de desocupação. E aí sim, nós vamos protocolar então o processo de transferência dessa área para a Prefeitura. Lembrando, né Carol, que ainda não tem uma data prevista para essa proposta acontecer, ainda uma proposta, não é o projeto fixo. E a gente vai continuar acompanhando essa história, até porque o aeroporto Carlos Prats tem até o fim deste julho para ser totalmente desocupado. Então a gente continua acompanhando. Obrigada, Neste, pelas informações. Até daqui a pouco. Obrigada, Neste.